O caveirão brotou no morro, querendo terrorizar Manda o caveirão embora, que a galera quer dançar Se o caveirão não for, o bicho vai pegar Se mexer com o comando Tô de olho no caveirão, vai, vai, tic tac Tô de olho no carro, vai, vai, tic tac O caveirão brotou no morro, querendo terrorizar A ponto 30 tá na penha, oi, tá galera Se o caveirão não for, oi, se mexer com o comando A ponto 30 tá na penha, tô de olho no caveirão, vai, tic tac Tô de olho no caveirão, vai, tic tac Tô de olho no caveirão, vai, tic tac O que tem juninho aí em Friburgo? Manda o caveirão embora, vai, tic tac O caveirão brotou no morro, querendo terrorizar Querendo terrorizar, manda o caveirão embora, que a galera quer dançar Se o caveirão não for, o bicho vai pegar Se mexer com o comando Tô de olho no caveirão, vai, vai, tic tac Tô de olho no carro, vai, vai, tic tac O caveirão brotou no morro, querendo terrorizar A ponto 30 tá na penha, oi, tá galera Se o caveirão não for, oi, se mexer com o comando A ponto 30 tá na penha, tô de olho no caveirão, vai, tic tac Tô de olho no caveirão, vai, tic tac Tô de olho no caveirão, vai, tic tac